Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, vou trazer aqui com vocês, ó, já cortei um, tá aqui, ó, esse aqui tem, ó, 12 centímetros, tá, já tá bem limpinho, higienizado, olha aqui o que que é, um vidro de água sanitária, gente, eu peguei esse pedaço aqui, cortei aqui, ó, já retinho, certinho? Então, vamos lá, vou cortar e já volto. Os dois aqui, prontinho, ó, do mesmo tamanho, tá vendo? Limpinho, chutinho, vou precisar, ó, eu peguei três rococó pra colocar de enfeite, não precisa, se você não quiser, já dei uma adiantadinha aqui, vou dar aqui as medidas pra você, desse aqui, gente, ó, é esse aqui, ele tem, ó, 30 centímetros, são três, eu fiz três com 30, tá aqui, ó, já deixei dois pra fazer com vocês, e esse aqui é pra colocar na base, pra dar um detalhezinho, tá aqui, ó, 12 centímetros e meio, 12 centímetros e meio, esse aqui vai ser pra fazer o acabamento, pra deixar bem legal, ó, tá delicado, peguei, já cortei, como foi que eu medi? aqui, eu peguei aqui, ó, fiz isso, aqui, ó, aí eu deixei passando um pouquinho e cortei, aí eu cortei todos que eu precisava pra dar uma adiantada, esse aqui tem, ó, 30, tem quase 37, ó, 36 e meio, tá vendo? São quatro pedaços com 36 e meio, tá bom? E esses aqui vai ser pra fazer o acabamento, então, vamos lá, vou diminuir aqui um pouquinho o excesso que tá aqui em cima, primeiro eu vou fazer isso aqui, ó, eu deixei, ó, pra cá, então, vou fazer do mesmo jeito, tá vendo? Não é assim, ele fica pra cima, aí eu faço assim, ó, vendo a parte dentro, vou fazer aqui um bico, esse aqui tem, ó, 4 centímetros e meio pra cá, e vou fazer assim, ó, vou colocar no meio e vou fazer assim, e aí eu venho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô aqui em cima, ó, 6, puxo, dou duas voltinhas e pronto. Então, tinha, ó, mais um aqui que ficou pronto. Parte pra cima, ó, Esse aqui eu vou deixar com 4 centímetros, que vai ser a parte de cima, vou trazer pra cá, ó, que eu preciso dele bem mais aberto, subir mais um pouquinho, e vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui eu vou colocar na parte de cima, é a mesma medida, eu só deixei a perna um pouquinho menor. Ó, vou fazer o seguinte, ó, só marco, vou trazer pra cá, meio centímetro, E vou dar aqui 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4. Aqui é o que eu vou colocar... Ó, ó, na perninha menor, que ficou mais abertinho. Agora, eu coloco lá... Ó, tá aqui, já vou deixar coladinho. Ó, aqui... Ó, aqui, ó. Prontinho. Vou começar a colar da mesma distância pra ficar os dois aqui, eu vou colocar atrás, pra não mostrar a nossa marcação. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, tá aqui. Esse aqui eu vou começar aqui, ó. Vocês começam sempre por isso aqui pra ficar atrás, tá bom? Pra passar por isso que eu tirei. Tá aqui a cola. Tá aqui, eu vou colar o restante no off pra poder terminar de tirar essa cola que resta aqui e já volto. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso aqui pra fazer o nosso acabamento. Ó, colei e agora eu vou fazer aqui, ó, na beiradinha. Vou fazer um com vocês e o outro em off, que é igual. Espero que tenham gostando. Se não, deixou o seu joinha, seu comentário. Se gostou, compartilha. Tô trazendo novidades. Prontinho. Aí, ó. Pronto. 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 Pronto, ó. Vou fazer no outro e já volto. Aqui os dois prontinhos. O que a gente vai fazer agora? Vou colar. Um com a pontinha pra cá, não precisa cortar, a gente vai colar, vai ficar atrás e o outro pra cá. Só olha o lado que tá certo pra ficar pra fora. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Um pouquinho, ó, só nesses... E vem e coloco as pontinhas nas pontinhas. Ó, tá vendo? Pronto. Esse aqui, eu vou dar a medida pra vocês. O que vai ficar aqui... Peguei dois pedaços com 30, com 44. Peguei dois pedaços com 44, pra dar o detalhe aqui atrás. Ó. Então, eu vou levantar pra ficar bem pertinho, pra vocês verem. Vou colar aqui, ó. Pegar essa marcação aqui, e vou colar assim, ó. Entendeu? Ó. Só aqui, ó. Eu vou virar. Tá aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a marcação, ó. Vou colocar aqui primeiro, ó. Pra colar aqui. Ó. Tá vendo? Primeiro eu vou segurar aqui, ó. Eu não colei aqui, eu colei só aqui. Vou segurar uns minutinhos. Enquanto eu seguro, eu venho e passo nossa cola aqui, ó. E levanto assim, ó. Viro e tiro. Ó. Trazer pra cá. Ficou assim. Ficou assim. Tá vendo? Eu quero aqui, ó. Aí eu venho, ó. Do meu pontinho bem aqui. E passo mais um pouquinho de cola aqui. Pronto. Ó. Pra ficar aberto mesmo. Pra ficar aberto mesmo. Quem quiser, não precisa. Pode colar só aqui na parte de cima. É que aqui em casa, eu vou colocar uma cordinha pra pendurar. Ó. Esse aqui. O pinguinho aqui, ó. Aí um pinguinho aqui. Centraliza. E coloco o outro rococózinho. E coloco o outro rococózinho. Pinguinho mais um pouquinho. Pinguinho mais um pouquinho. Vou colocar aqui em cima. E vou colocar o meu rococó. Ó. Quem quiser passar a fita. Não precisa. E vou pegar esse pedaço de fita, gente. E vou passar aqui por dentro. Vou colar aqui, ó. Vou pegar aqui. E vou colar aqui dentro. Ó. E o mesmo jeito aqui, ó. Vai passar por aqui. Esse aqui foi um pedaço que sobrou. Ó. Passei a cola. E vou trazer aqui pro outro lado. Tô colando nessa parte aqui, ó. Ó. Aqui. Prontinho. Ficou assim, ó. E eu vou guardar os meus papéis higiênicos no meu banheiro que eu estava sem. E aí? Gostou? Deixa aí o seu joinha.